Tunga Tunga Se concordas não Tunga Que não existe Uma bota Bem concorda Mas concordas Quando eu digo Que estamos abaixo Estamos em baixo E é de basta Eu prefiro ser alguém Não quero saber deixar-se perfiro andar como sei Como eu faço ou como é de fazer Se concordares ficar lento mesmo que eu não dê A melhorar em qualquer cena que queiras mudar Ninguém vai chorar por nós tens de levantar Tens de inventar, perder cabeça sem pensar Um minuto que passa em branco dá pra desenhar Mas não dá pra te animar, são desnecessários Coisas fora do normário, como os danços sedentários Nós não precisamos de todo esse inventário Hoje ficou necessário, eu não sou humanitário O cara que pagamos pra viver é na merda E como nada é de bola, nós pagamos com mais merda Com cota que me dá a justiça de outro lado Em qualquer hora, neste momento, mais um baleado Só que concorda, que aqui não existe uma pausa Aí concorda, aí concorda, que o que valeu que nem é pausa Concorda o conforto que eu faço contigo e que passo na ouvida É bom o que eu faço, quando eu grito eu passo no pico daquele fã No município, acho que eu acredito, não te vejo a escondir Acho preciso que eu não preciso de vos mostrar Fico no cosciente se estás apanhado Ou apanhado lá, mas não querem concordar Acham que eu estou aqui só pra inventar Se a vida é assim tão fixe, então pra que chorar? Ah, sou educativo com mais fortes do meu corpo Só se não concorda, que é meio vivo, morro Sinto um osso, como se fosse um sócio, bom Mete-me longe a vosso posto de gozo Só vejo gosto e tu achas grande a pedra Só quero que hoje o dia passe bem depressa O poema que tu vesses é visto na primavera O que espera de mim? Deixo-te aí à espera Mesmo se fosse só era aquilo que quero ser Estava a ganhar minha espera Pronto pra me foder Sem me manter Sem nenhuma direção Um ponto de estaginação Que me tive a intenção Então eu estou sozinho Se quiserem ir, vão Não sinto o vosso piso Não sou nenhum campo Eu bem cansado, mano Cansado em vão O que não é persistido Não me chama a atenção Eu fico surpreso Por não concordar Como eu passo por fato Cansado Ser o pouco exato Tenho conto, eu faço sinais Estás aí, parado E que parado Esses bandidos do Estado Mano Não me chama a porta Não me chama a porta Não me chama a porta Vem e concorda Vem e concorda O que vale O que menos importa Eu bing e concorda E esse o que mais busca A CIDADE NO BRASIL